Ei mundo, para onde você me levou Eu só queria estar do lado do meu amor Agarradinho Ei mundo, e a lei da atração Eu não sei mais o que falar para o meu coração Mas escuta aí, ainda vou ser feliz Mundô Repertório novo do Rumo Malva Alô meu parceiro Cacil Gala Tamo junto, hein? Acesse no Youtube Cacil Gala O Moral de Palmeiras Como fiquei, me apaixonei Logo que você me deixou Nas asas de um passarinho Eu voei ao céu Foi tudo amor na hora certa Só não imaginei que a minha saudade lá Sem paraquedas Ei mundo, para onde você me levou Eu só queria estar do lado do meu amor Agarradinho Ei mundo, e a lei da atração Eu não sei mais o que falar para o meu coração Eu não sei mais o que falar para o meu coração Mas escuta aí, ainda vou ser feliz Mas escuta aí, ainda vou ser feliz A quinta, o que você me divertiu Eu não sei mais o que falar para o meu coração Eu não sei mais o que falar para o meu coração Foi tudo amor na hora certa, só não imaginei que a mim soltar de lá sem paraquedas Ei mundo, para onde você me levou? Eu só queria estar do lado do meu amor, agarradinho Ei mundo, e a lei da atração, eu não sei mais o que falar para o meu coração Mas escuta aí, como vou ser feliz Ei mundo, para onde você me levou? Eu só queria estar do lado do meu amor, agarradinho Ei mundo, e a lei da atração, eu não sei mais o que falar para o meu coração Mas escuta aí, como vou ser feliz Ei mundo, para onde você me levou? Eu só queria estar do lado do meu amor, agarradinho Ei mundo, e a lei da atração, eu não sei mais o que falar para o meu coração Mas escuta aí, como vou ser feliz Mundo Atende aí O Zé da Recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim Importante aqui ao vivo, você me chama de Benzinho Atende aí O Zé da Recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim Importante aqui ao vivo, você me chama de Benzinho Mais um sucesso no repertório novo do Romulo Valva Olha o Zé da Recaída Que chama de Benzinho, velho Tô há mais de duas horas ensaiando uma recaída O número já tá na tela, é só apertar, ver de que ligar Vem, dê uma dose pra mudar minha vida A melhor que você tem Pra ver, se com inspiração e onde para ela vem Um empurrãozinho que falta Iaiaia Pra completar essa chamada Atende aí O Zé da Recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim Importante aqui ao vivo, você me chama de Benzinho Atende aí O Zé da Recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim Importante aqui ao vivo, você me chama de Benzinho Didi Maílson Didi Maílson Didi Maílson O Moral de Palmeiras Me dê uma dose pra mudar minha vida Da melhor que você tem Pra ver, se com inspiração e onde para ela vem Um empurrãozinho que falta Iaiaia Pra completar essa chamada Atende aí O Zé da Recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim Importante aqui ao vivo, você me chama de Benzinho Atende aí O Zé da Recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim Importante aqui ao vivo, você me chama de Benzinho Atende aí, o Zé da Recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo, cê me chama de vizinho Atende aí, o Zé da Recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo, cê me chama de vizinho Repertório novo do Rumo Luma Alva É, ao vivão, ao vivão De repente não vejo mais as cores no nosso jardim E aí? Joga pra cima, Zézinho! A rocha Luiz Eduardo Chegou o Rumo Luma Alva Na rochadeira universitária E aí? Estou achando você muito diferente, amor Faz tempo que eu não sei o que é ganhar carinhos teus Também não vejo mais nenhum desejo em teu olhar O que aconteceu com o nosso amor Meu tempo anda curto e seus beijos me faltou Acredito que não ando sendo seu Romeu Me dê mais uma chance que eu juro te provar Um homem quando ama nunca deixa de amar Fala, diz na minha cara que já não me ama E na nossa cama não te satisfaço mais E já tem outro em meu lugar Você pensa que eu não percebi que eu ia te procurar Você sempre me falava que eu ia te procurar Você sempre me falava que estava cansado, amor Essa desculpa não vai mais rolar DJ Maílson Esse é moral e o povo gosta Eu costumo dizer que uma boa canção É pra maltratar o coração Recebo o Rumo Luma Alva Estou achando você muito diferente, amor Faz tempo que eu não sei o que é ganhar carinhos teus Também não vejo mais nenhum desejo em teu olhar O que aconteceu com o nosso amor Meu tempo anda curto e seus beijos me faltou Acredito que não ando sendo seu Romeu Me dê mais uma chance que eu juro te provar O homem quando ama nunca deixa de amar Fala, diz na minha cara que já não me ama E na nossa cama não te satisfaço mais E já tem outro em meu lugar Você pensa que eu não percebi que eu ia te procurar Você sempre me falava que estava cansado, amor Essa desculpa não vai mais rolar Fala, diz na minha cara que já não me ama E na nossa cama não te satisfaço mais E já tem outro em meu lugar Você pensa que eu não percebi que eu ia te procurar Você sempre me falava que estava cansado, amor Essa desculpa não vai mais rolar Receba o rolo nova Esse é o repertório nobre do R&B Esse é pra bater nos paredões, viu? Olha a dança e a fuleira Olha a dança e a fuleira Arriba, venha, 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 venha Ela me faz viajar Lambada e lambada Lambada a salsinha inteira É puleira É puleira Essa mina me enlouquece Quando mexe a saraveta É puleira É puleira Ela me faz delirar Ela me faz delirar O que acontece quando mexe a saraveta É puleira É puleira O swing é diferente É da dança e a fuleira Imagine esse paredão Imagine esse paredão Abre a mala do carro Eu vou meter dança com o Romulo Acerca no YouTube Fica na Rio Só um mural de Palmeiras E aí, Pepequeque, e aí? E vira e mexe bem gostoso pro papai Embrasa, cato, abagela Da que eu quero mais Sacanagem, eu gravo e bate o popozão Na minha contagem Sem bobagem Sem massagem Mas se joga a fuleira Quero, quero, quero ver sair do chão Lá, 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 lá Mexe um pouquinho pra eu Lá, 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 lá Mexe um pouquinho pra eu Mexe nesse paredão Lá, 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 lá Mexe um pouquinho pra eu Uh, uh, uh Lá, 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 lá Mexe um pouquinho pra eu Vai mexendo Vai mexendo E vira e mexe bem gostoso pro papai Embrasa, cato, abagela da que eu quero mais Na sacanagem, eu gravo e bate o popozão Na minha contagem Sem bobagem Sem massagem Mas se joga a fuleira Quero, quero, quero ver sair do chão Lá, 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 lá Mexe um pouquinho pra eu Vai mexendo Mulher, vai mexendo Mulher E lá, 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 lá Mexe um pouquinho pra eu Uh, uh, uh E lá, 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 lá Mexe um pouquinho pra eu Vai mexendo nesse paredão Vai, vai, vai Lá, 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 lá Mexe um pouquinho pra eu Uh, uh, uh Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o seu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente No YouTube DJ Marilson O Moral de Palmeiras Essa tá estourada em todo o Brasil Alô, parceiro Pisco e lá Buracão Love Ha, 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 ha Receba o rumo no mal, mal Hello, my baby Tô te ligando Tô te ligando Tô te ligando Para poder convidar Vamos sair pra tomar Um alá no bar Afogar as mágoas e depois se embriagar E depois Ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o seu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o seu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar um ala no bar Apogar as mágoas e depois se embriagar Ah, sei lá, uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa É, mas primeiro Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o seu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o seu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Meu coração está te amando Tum, 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 depois do beijo que você me deu O tempo todo acelerando Tá demonstrando que é todo o seu Meu coração está te amando Tum, 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 depois do beijo que você me deu O tempo todo acelerando Tá demonstrando que é todo o seu Só de olhar o teu sorriso já me deixa louco Esse teu jeito de me conquistar me faz de bobo E eu me rendo, me aceito E acabo entrando no seu jogo Sou seu amigo, mas não resisti, me apaixonei E se seu sentimento é igual ao meu Isso eu não sei Isso eu não sei Agora estamos frente a frente dentro desse quarto Vou arriscar te conquistar Não sei se vai ser fácil Mas tenho que te contar Meu coração está te amando Tum, 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 depois do beijo que você me deu O tempo todo acelerando Tá demonstrando que é todo o seu Meu coração está te amando Tum, 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 depois do beijo que você me deu O tempo todo acelerando Tá demonstrando que é todo o seu Todo o seu Só de olhar o teu sorriso já me deixa louco Esse teu jeito de me conquistar me faz de bobo E eu me rendo, me aceito E acabo entrando no seu jogo Sou seu amigo, mas não resisti, me apaixonei E se seu sentimento é igual ao meu Isso eu não sei Isso eu não sei Agora estamos frente a frente dentro desse quarto Vou arriscar te conquistar Não sei se vai ser fácil Mas tenho que te contar Meu coração está te amando Tum, 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 depois do beijo que você me deu O tempo todo acelerando Tá demonstrando que é todo o seu Meu coração está te amando Tum, 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 depois do beijo que você me deu O tempo todo acelerando Tá demonstrando que é todo o seu Meu coração está te amando Tum, 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 depois do beijo que você me deu O tempo todo acelerando Tá demonstrando que é todo o seu Meu coração está te amando, tum, tum, tum Depois do beijo que você me deu O tempo todo acelerando Tá demonstrando que é todo seu Todo seu Nosso chamego é bom demais Adoro amor que a gente faz Você é especial Nossa virou carnaval Com você nota 10 não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô com você Nosso amor é pé de bis Planta morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Receba o Rúmulo Malva É a rochadeira universitária do RM Nota 10, bora rocha! Ao vivo, hein! Acessem no Youtube DJ Maílson, o Moral de Palmeiras Que beijo ardente como um sol Teu abraço quente ao meu lençol O tempo ao que não passa sem você Puxa o que custa, te espero Quando eu te encontrar, só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você Amor, ao meu lado seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você Nosso chamego é bom demais Nosso chamego é bom demais Adoro o amor que a gente faz Você é especial Amor virou carnaval Com você era nota 10, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ver Que eu também tô com você Nosso amor é pé de bis Planta morre sem raiz Planta morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Nosso chamego é bom demais Adoro o amor que a gente faz Você é especial Nossa virou carnaval Com você era nota 10, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ver Que eu também tô com você Nosso amor é pé de bis Planta morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Que beijo ardente como o sol Eu abraço o quente ao meu lençol E o tempo aqui não passa sem você Puxa o que custar, te espero Quando te encontrar, só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Ao meu lado seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais Adoro o amor que a gente faz Você é especial Nossa virou carnaval Com você nota 10, não tem igual Tu quer me ver, tu vai me ver Que eu também tô com você Nosso amor é pé de bis Planta morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Que eu também tô com você Se seu pai fosse meu sogro Quem dera eu Se sua boca fosse minha Quem dera eu Juntar escovas de dentes com você Quem dera eu Quem dera Mais um sucesso do meu parceiro Castil Gama No repertório no ouvido Rumo no Malva Ao vivo, Luiz Eduardo Magalhães A rocha É muita tentação pra um corpinho De um metro e sessenta e três Fugiu do meu raio de ação Mas sabe que meu coração Se apaixonou mais uma vez Não se apaixonou mais uma vez Considera Eu acendo as velas Da noite de amor Quem dera eu Se seu pai fosse meu sogro Quem dera eu Se sua boca fosse minha Quem dera eu Juntar escovas de dentes com você Quem dera eu Quem dera Quem dera eu Se seu pai fosse meu sogro Quem dera eu Se sua boca fosse minha Novinha Quem dera eu Juntar escovas de dentes com você Quem dera eu Quem dera É muita tentação Pra um corpinho De um metro e sessenta e três Fugiu do meu raio de ação Mas sabe que meu coração Se apaixonou mais uma vez Considera Eu acendo as velas Da noite de amor Quem dera eu Se seu pai fosse meu sogro Quem dera eu Se sua boca fosse minha Quem dera eu Juntar escovas de dentes com você Quem dera eu Quem dera Quem dera eu Se seu pai fosse meu sogro Quem dera eu Se sua boca fosse minha Novinha Quem dera eu Juntar escovas de dentes com você Quem dera eu Quem dera Vou ligar pro nove zero Pra me socorrer Tô querendo beber Vou ligar pro nove zero Pra me socorrer Tô querendo beber E não sei mais o que fazer Com vontade de beber Eu tô me arrependendo Final de semana Final de semana em casa Final de semana em casa Trancado com a namorada E a galera na cachaça Meus amigos Que venceram o bis Papai me deu conselho E eu tem medo Não ouvi Tava no paraíso E entrei na prisão Por favor Alguém me tira Dessa situação E aí Liga pro nove zero Pra me socorrer Tô querendo beber Tô querendo beber Repertório novo Repertório novo do Rômulo Malva E aí Luiz Eduardo Didi Maílson Didi Maílson O Moral de Palmeiras E não sei mais o que fazer Com vontade de beber Eu tô me arrependendo Final de semana em casa Trancado com a namorada E a galera na cachaça Meus amigos Que o ex-terro quis Papai me deu conselho E eu tem medo Não ouvi Tava no paraíso E entrei na prisão Por favor Alguém me tira Dessa situação Vou ligar pro nove zero Pra me socorrer Tô querendo beber Vou ligar pro nove zero Pra me socorrer Tô querendo beber Vou ligar pro nove zero Pra me socorrer Tô querendo beber Vou ligar pro nove zero Pra me socorrer Tô querendo beber Legenda Adriana Zanotto